Estamos de volta pro Apocalipse mais maluco de todos, estamos de volta com Dead Rising 4, jovens, sim, eu tô ficando todo bagunçado aqui, deixa eu ajeitar ele aqui e vambora, tenho uma explorada, peguei itens, peguei roupas, peguei um monte de coisa bacana e agora vamos cumprir o nosso objetivo que é perseguir o comboio, sim, estamos atrás de um comboio que tem um monstro, né, que a gente viu, mano, isso aqui tá um caos aí, como é que eu vou chegar lá? Tem muito zumbi, mano, tem muito zumbi meu carro não vai aguentar não, então eu darei a volta por fora e vambora, deixa eu, ok, a gente vai passar por fora e vai chegar aqui no comboio, ok, deixa eu só tomar cuidado, peguei bastante, peguei muita coisa, muita arma, tô com muito item maneiro, tô no nível bem alto, melhorei alguns pontos e tal, fiz tudo isso em off, foi só andar, amassar zumbi e pegar itens, vamos ver tudo isso aí, durante a campanha do jogo, eita, nossa, tive que engolir um pouco de gente ali, liberei, ah, eu acho que liberei todas as sucatas do mapa, viu, então, se a gente passar por sucata, agora a gente vai ter uma visão antecipada de onde tem sucata, a gente vai ter uma visão antecipada de onde tem sucata. Deixa eu kommerズir uma visão antecipada em frente, vambora, vambora grande, vambora sim, viper uma, vambora do hirede, vamos ver See, vambora, vambora, vambora? Vambora? Vambora, vambora eu entrei aqui, vamos ver. Vambora? Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora aí. Tchau! wzgl Rip, Com doido sobrevivente, velho E aí, malandro, o que aconteceu? Como ele sabe? Olha como tá a minha cara Eu achei a roupa de ladrão de banco Beleza Vá ao abrigo de emergência, ok Engraçado porque aqui parece que tá tranquilão, né? Aqui estamos, entre aspas, seguros Bora Ih, rapaz, ó, rumores vocês já sabem, né? Tem boss hoje Demorou Cadê? Que abrigo ele quer que eu falque? Eu já garantiu um abrigo limpo aqui do lado Acho que é pra ele, inclusive, que o jogo tá me mandando Bom, eu já limpei esse abrigo e espero de verdade que o jogo não me faça ter que limpar o abrigo de novo Não tem sentido nenhum, isso E na real, eu fiz o que eu não devia ter feito, tá? Eu acabei cuidando de outra parte Vindo aqui, aliás, eu acabei vindo aqui antes de cuidar daquela parte ali O que que ele quer, mano? Ah, dá pra fazer uma rede explosiva a mais aqui, ó, vou fazer ela aqui A rede explosiva é maneiraça aí Bem forte E tem mais uma espingarda aqui, vambora Acabar com o tiro do revólver Beleza Ah, o que que ele quer? Procure morfina Morfina, pelo jeito, é no andar de baixo aqui, né? Isso, isso mesmo Ok, eu tenho que achar morfina neste quartinho por aqui Tem um braço de zumbi Tá, morfina deve ser uma injeçãozinha Deve ser alguma coisa assim, né? Opa, cheirei Tá, mais fácil do que aparentado Aqui temos algumas armas também Eu tenho tiro, então eu vou me curar E vou pegar esse tiro Tem o rifle de assalto Tem mais medicamentos Ok, refrigerante Vambora Beleza Tudo clear Vamos lá cumprir essa missão logo E depois eu acho que vou pegar esses bosses Porque vocês já sabem, né? Matar bosses é muito esquema É, melhor fazer um estoque, hein? Porque ele atola a gente de item maneiro Vamos aí Meu Deus Será que ele aguenta ainda me levar até lá? Se ficar aqui dá pra usar, né? Dá Beleza Caraca, maluco Você viu essa marretada no carro, velho? Vambora Eita, que beleza de carro, hein, amigo? Ai, ficou peneia 29 ainda Bom, né? É aqui Ai Cacete Quero pegar os dois rumores É É muito da hora matar esses bosses, mano Sai, 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 sai Essa missão aqui provavelmente era pra ser mais difícil Mas como eu já tinha limpado o abrigo ali Ficou tranquilo, né? Ih, bobão Tá aqui sua morfina aí, vai Mas que filho da puta Eu não posso dizer o que a gente transportou Mas eu posso dizer que o comando estava chamando de uma recuperação E que despachamos o pacote pra fora da cidade pra fins de pesquisa Interessante Ok Se encontrar um cobertor Ou uma bebida Você já sabe É só A morfina fez efeito O cara já dormiu Investiga os destroços Vamos lá Alguém foi virado da vez Esse pessoal adora se jogar Ok Então Esse pessoal adora se jogar Deve ser esse caminhão aqui Creio eu Espingarda Beleza Essa porta foi arrombada de dentro pra fora Quem fez isso? Sai da investigação Beleza Volta pra cá Mano, é isso Esse pessoal adora se jogar Esse pessoal adora se jogar Ali, ali, ali Beleza Então Quem atacou o comboio? Eu não faço absolutamente a menor ideia O que quer que seja Tem a força do Godzilla Tem amigos E tem um ódio extremo Do Obscuras O que que foi isso, mano? Meu prêmio Pulitzer de jornalismo Meu bonus Meu Pulitzer Ok O cara quer ganhar um Pulitzer Tirando foto de um monstro gigante O que que é isso aqui? Ah, tá Não Pra onde você come? Mano, eu não sei o que que eu tô indo enfrentar Mas vai ser alguma coisa bem grande Eita porra Peraí Cacete, vamos aí, vai Nossa Caraca A movimentação aqui não tá muito amigável Né, queridos Só dar o 3 que eu queria Beleza Mais um parkourzinho bem feito Vambora Pra onde eu posso tá querendo ir Ah não Fuck Caraca Caraca Tá foda, velho Mano, é muito zumbi, velho Vai todo mundo pra casa do caralho Mano Vai todo mundo Vai todo mundo Vai todo mundo Pega a máscara Pega a máscara Pega a máscara Não, não Troca de arma Eu tô guardando essa máscara porque Ah, cacete Vamo aí Vai, 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 vai Vambora Vamo aí Uh Não se preocupe Pois as ruins nunca acontecem nos esgotos Vamos fazer essa busca aqui Essa aqui é importante, normalmente vem item bom nessas bagaças aqui Dessa vez veio Item de vida, olha aí, falei? Vitaminas E bebida energética Ok Vou curar mais um pouco O que mais será que eu vou achar por aqui, mano? Dinheiro, marmita A marmita eu vou levar embora também, porque aí tem de cura Ah, não é não, velho Vou dar uma arrumada no meu inventário aqui Porque aqui vai embora também A marreta vai ficar, o machado fica e a cabeça de dinossauro fica Vou pegar o machado de bombeiro por enquanto E vamos abrir caminho como? Na machadada, Alec Nossa, mano, eu tô ouvindo uma gritaria de criança aqui No caso de socorro Pelo menos eu sei que estou indo pelo caminho certo Pelo menos eu sei que estou indo pelo caminho certo Cacete. Essa arma aqui não é muito boa, não. Boa, garoto. Mais uma rede explosiva, velho. Uma rede explosiva é o que eu mais construo, porque é granada e que marreta. Vambora, cachorro. Cacete. Cacete. Só para limpar o caminho e ir embora. Estou com arma pra cacete, então vambora. Cacete. Beleza, tiro dividido, se não me engano, é muito top. Nossa, essa arma é muito boa, vambora, vai. Deixa eu me curar. Aqui no meio do caminho eu sempre encontro comida aqui. Mano, essa arma é muito boa. Ela é muito boa mesmo. Tem rifle de assalto. Nossa, ela é muito boa. Eu queria muito aprender como fazer ela, porque, mano, ela é um rifle e ela fica com três canos. É muito boa. Pra ganhar ponto, pra matar bicho, é muito suave. Pô, outro bicho tá aqui, velho. É agora, manos. Eu não tô vendo, mas você tá bem puto mesmo. Calma, eu tenho visão de sinistro. Calma. Calma. Fica bom, sim. Se você fosse um zumbi normal, estaria em pedacinhos agora. Eita, tem mais, mano. Puta que pariu, tá de sacanagem comigo? Vai, filho, acorda. Tô dormindo aí. Vai, filho, acorda. Tô dormindo aí. Vou partir. Acho que eu consegui. 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 Meu nome é Diane Blackburn. Sou a diretora de pesquisa do Obscures. Venha me encontrar em West Ridge. Oxi. Essa vai ser uma declaração oficial, doutora Blackburn. Fala pro DCZ que eu quero ser evacuada por helicóptero nas próximas 48 horas. Em troca, eu tenho informações. Eu vou ver o que eu posso fazer. Até lá, por que você não atiça um pouco o meu apetite? Eu não comecei o surto, senhor West. Já estávamos aqui muito antes disso. Anos antes. Você se lembra de um certo cientista chamado... Doutora Blackburn. A senhora já usou o protetor solar? É. Tá. Enquanto com a doutora Blackburn, eu tenho um acesso rápido ao shopping aqui. Deixa eu ver se esse objetivo, por algum motivo... É, é por aqui pelo shopping mesmo. Vamos lá. Pegaram o atalho? Sim, a gente já vai direto lá para o shopping. A gente já se encontra com a doutora Blackburn, que é dessa galera maluca aí que fica turno em mim e me enchendo o saco. Perfeitamente eles têm um problema com o monstro, né? Eu acabei de saber que pessoas foram feitas reféns no navio pirata do Carriven Cove. É melhor dar uma olhada caso eles façam alguma maluquice. Basicamente, isso vai ser interessante. Sério? Tomei essa mordida aqui de bacila. Deixa eu só entender qual é a distância que eu estou do objetivo Ah, eu estou do lado, não precisava disso aqui não Eu já peguei, vamos curtir, né? Gostou muito certo Pep, pepe, pepe Vamos acabar com isso Não estou entendendo o caminho aqui, mano Cadê? Ué Ué, não, 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 não Peraí, peraí, peraí Ah, tá, saquei, peraí Eita, que quantidade de zumbi que tem aqui, amiguinhos. Eu tô no caminho certo agora? Agora eu tô. Vira a direita ali, vou seguir aquela vinda até o fim, beleza. Ui, ó. Ah, o André é muito zumbi, né, velho? É muito zumbi lesbo. Vem cá! Vem cá! Ih, meu carro vai pro brejo, hein? Nós vamos nos defender. Eu não tenho tempo, pressa aberta. Eu só vou trocar rápido desse carro. Vamos até continuar mesmo. Aqui me lembro, eu tenho que continuar na pista, né? Tenho que ir até o final dela, ó. Finalzinho eu vi. Não, é da hora que meu carro não anda, né? A gente vai só carregando zumbi, só. É aqui, não. Deixa eu ver se eu vim aqui ou se eu continuo. Não, continuo é na próxima. Eita, nois, tem cara com o ex-armadura dele, eu vou sair fora, velho. Isso que ele mandou o creme dedo de cabeça. Brad, você arranja uma evacuação secreta para um cientista do Obscures? Seria um imenso prazer. Enquanto isso, eu consegui mais um dos relatos da Vic. Dá uma ouvida. Ouvi dizer que a emboscada terminou em tiros. Não faço ideia se a Raymond saiu viva. O fim justifica os meios, não é? Usar pessoas como recurso para a próxima história, eu sempre penso. Isso é exatamente o que Frank faria. Nossa, que piranha. Eu sou todos os males do mundo. Bem, você deixou um homem em defesa amarrado numa sala escura a seis metros e um diante. Tanto faz, ele estava bem. Aham, claro que estava. Vou preparar a evacuação. Ser vivo. Os Obscures fechou um sacanagem. Beleza, o jogo quer que eu mate todos os soldados do Obscurice. Fica de arma. Vamos embora. Vamos embora. Pega esse fela da puta. Pega esse fela da puta. Ele estava morrendo para os próprios zumbis. Eu nem precisava fazer nada. Vamos embora. Matei todos os soldados e agora eu posso ir lá falar com a mina. Inclusive, ali dentro tem um projetinho, né? Você tem que me tirar daqui e ela não se mova. Calma, calma. Frank? Vic? O que... O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Eu com certeza não estou conspirando com um grupo paramilitar. Com certeza não. Não é o que estou fazendo. E eu não estou torturando uma mulher para conseguir uma declaração enquanto um bando de capangas armados guardam a forma. E nem nada disso também. Me tira daqui! Cala a boca! Não é o que eu estou fazendo. O que você está fazendo? Porque está bem difícil de entender. Estou tentando descobrir para quem esses soldados estão trabalhando. Como o surto começou e o que esses babacas fizeram? Você vendeu a Hammond e o pessoal dela. Eles quase morreram. Sabia disso? Você sabia disso? O comandante deu uma ordem de não matar. E o pessoal do Tom atacou primeiro. E acredita nisso? Você é ingênua pra caralho, hein? Olá! Cala a boca! Não, eu sei o que está rolando. Está correndo atrás da grande reportagem, né? Do furo. Mano, eu odeio muito essa mina. Sério mesmo. Pera aí, negou que a gente começava a falar. Pera aí que tem um projeto por aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui. Decorador de parede. Sino de Natal e luvas. Então o sino de Natal está aqui. Pera aí, não era pra ter dropado isso aí, não. Tá, agora precisa achar a tal das luvas. Fotografe a foto. Beleza, vou fazer isso. Mas antes eu estou aqui terminando de explorar. Eita, garoto! E a luva que eu precisava. Então, primeiro de tudo, vamos fazer a luva aqui, né? Decorador de paredes. Uma bela luva que eu fiz. Eita, nós! E aí vamos ver o que eu preciso trocar pra pegar isso aqui. Beleza. E eu peguei uma guirlanda. Tem cinco hits só com ela. Tem um exoesqueleto aqui, mano. Isso é bom, isso é bom, isso é bom! Tem itens aqui embaixo. Estou dando aquela explorada, né, queridos? Porque se eu simplesmente fizer a missão... Às vezes eu saio daqui sem muita força. E não vale a pena, né? Com o exoesqueleto, ele tem que ter tempo, mano. Tinha que, sei lá, ter uso de porrada, alguma coisa assim. Mas tempo é muito ruim, né, velho? Porque a gente nunca sabe quando realmente usar. É o seguinte, eu vou cumprir a missão. Ah, apesar de que eu acho que aqui é safe zone, né? Eu vi uma casinha ali perto, isso é verdade. Talvez não seja um problema. Ah, eu tinha um negócio... Bom, eu tô bem de arma, né, mano? Eu não preciso de mais nenhuma arma. Não, eu tô tranquilão. Beleza, vambora. Vai, amiga. Cadê a foto da foto que você falou pra eu tirar, querida? Ah, tá aqui, ó. Deu? Deu, beleza. Caralho, é o doutor Barnaby. Ele praticamente criou o zumbismo. O laboratório secreto e o projeto de pesquisa eram dele. E foram abandonados quando ele morreu em 2006. Você sabe onde fica o laboratório, não é? Nós fomos colegas por anos. Eu juro pela alma da minha câmera. Se me contar onde fica o laboratório, eu te compro um helicóptero. Vai pra Golden Apple Winery. Barnaby a construiu como uma fachada pro laboratório. Olha no porão. Eu vou olhar. Mas eu tenho mais uma pergunta, doutora Blackford. Qual é a do gato? O quê? Ah, ele amava a droga do gato. Agora escuta. Toda essa luta deve ter atraído a horda. Tem uma exoarmadura na outra sala. Coloca ela e espanta eles pra eu poder fugir. Vai! Beleza. Vamos lá. Vou pegar a exoarmadura agora. Eu peguei esse item muito louco. Tô aqui como, ó. Cabeça de dinossauro, maluco. Mas vambora lá que eu peguei a exoarmadura aqui. Acho que isso vai ser útil. Essa caiu bem. Melhor é a exoarmadura. Que beleza. Agora o jogo mudou. What? Ataque com X ou RT. Ok. Tá, que da hora, velho. Não, o que eu peguei aqui? Não, volta os vomitossauros aqui, gente. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Por onde eu vou embora aqui? Isso aqui é uma cena com os caras, né não? Eita, nós, maluco. Não, eu quero sair dessa cidade. Bora. Oh, louco! Olha isso, velho. Olha isso, velho. É isso aí. Mara. É, é motorista, é motorista. Mas é mais de 1.000 pp. Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! e vai, cara! Vai, cara! Todo dedo! Mano, eu não vou perder a chance de jiu-pax isso aqui não, velho, eu tô ganhando muito tempo. Ah, acabou a sequência? Sério? Por que que acabou a sequência? Porque é a parte da missão? Vambora, 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 vambora. Nossa, velho, olha só, não, eu quero uma horda aqui, eu quero uma horda absurda. Mano, é muito legal isso, é muito maneiro, é muito forte. Já vou no meio dele aqui, ai. Mano. Só vai, filha. É, esse foi o bagulho mais apenoso que eu peguei em qualquer jogo do Dead Ride, sério. É o bagulho mais apenoso que eu peguei em qualquer jogo. Vou ser rápido. Tem um projeto aqui, ó. Ué, cadê o projeto? Cadê o projeto? Tá aqui o projeto, gente. Ah, já sei. Ok, hora de correr. Puta, é uma merda isso aqui. Ê, cacete. Vambora, vai. Tem um jipe aqui, acho que ele tem que tentar pegar. Vambora. Mano, eles são uns bagulho muito absurdos, velho. São muito absurdos. E aí, presta atenção. Ei, é a Paula de novo. Não esquece de conferir aquelas dicas que te mandei. Tem umas loucuras séficas lá. Dá uma olhada. Demorou, depois a gente vai sim, porque como vocês sabem, são os chefes. Mas eu vou aproveitar que a missão tá toda pertinho aqui. Vamos seguir. Ai, 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 ai. Eu senti. Vambora da mãe. Corre, filho, corre, filho. Vão, vão, vão. Deixa eu me curar. Porque descolar uma curinha aqui não é difícil, né? Ah, soldados Vai ter treta aqui Explorando cegueza Encontro no laboratório de Barnaby Ok Tem um jornalzito aqui, isso é bom Será que eu preciso De alguma maneira Investigar isso aqui ou não Aqui tem na mão, ó luvas Trocar soco inglês Eu vou trocar Se eu fosse um laboratório secreto Onde eu me esconderia Porque eu vou guardar isso aqui Pra depois fazer a luva maneira lá, né Já que peraí, mano Vai que eu pego algum boss aqui no caminho É a melhor história de vomitar Vomissauro, Rex Tem o piloto da Vicky Bem, a comandante cabeça de fonte Foi completamente inútil Tenho certeza que 99% do que ela disse Era mentira Ela disse que o surto era culpa dos terroristas Depois tentou colocar a culpa do Frank Em mim, blá 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 Que vadia Mas ela também disse que a cientista principal Morreu no marco zero A doutora Diane Blackburn O problema é Eu tenho testemunhos de que a Diane está viva Ou que, pelo menos, ela sobreviveu ao surto O que significa Que a Fontana está tentando me impedir De ter acesso a ela O que significa Que eu vou tentar mais ainda Não é? Essa Nikki Ela é Vicky Ela é odiável, mano Então Enquanto o laboratório de Barnaby Eu estou procurando Mas não está dando pra abrir nada Pãs Está tudo muito estranho por enquanto Ah, aqui, ó Tem um subterrâneo, né Talvez aqueles caras ali pendurados Sejam um sinal Ah, acho que eu achei, hein, mano Tem um corredorzinho aqui, ó Ah, aqui, ó Garoto Boa, garoto Pelo mapa deu pra ver aqui Esse corredorzinho Vambora Achamos o laboratório secreto Tem arma de hidrogênio, velho Se eu achasse uma espadinha Uma espadinha, velho Ah, bota as maneiras, ó Eu aceito a bota A máscara eu não quero não Mas a bota eu achei legal Ah, eu tenho um full set aqui Eu achei o laboratório Só que o Obscure já passou por aqui Eles deixaram alguma coisa pra trás? É, talvez Pegar a máscara não Aquela máscara me incomoda Entrou na investigação Guardar por segurança Mas o Obscure realmente adora arquivos O cara do T.I. do Barnaby vai ficar puto Então, beleza Ah, tem alguma coisa por aqui Pera, é isso aqui, ó Beleza Arquivos e guardar por segurança Ah, os arquivos são aqui Beleza E tem agora O guardar por segurança A gente tem que usar as dicas ali Pra chegar no que a gente tá procurando, né Talvez seja aqui dentro Opa Não, sai, sai, sai Não é pra tirar a porta É pra abrir, Mongo E lá vamos nós Ué São as tindas de um gatinho, sério? Mr. Flamel Que porra é essa? Parece que o Barnaby amava mesmo esse gato Merda Parece que o Obscure Esconfiscou tudo Faz sentido Eles guardariam em algum tipo de cofre de informações Provavelmente na base Ah, certo Então eu só preciso invadir uma fortaleza cheia de assassinos treinados E roubar umas coisinhas E roubar umas coisinhas É isso Espera aí Tem outra porta Beleza A arma é maneira Eu só não vou deixar essa aqui no lugar, né Cadê? Deixa eu trocar essa aqui Que já tá acabando mesmo Beleza A gente tá conseguindo um equipamento bacana aqui Mano, eu tô mega bem equipado Um arsenal daquele jeito Eu peguei ali o Eu peguei o nitrogênio Porque se eu achar uma espada Eu faço a espada de gelo Ela é forte demais Que isso O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Que beleza Amigos Que beleza Frank genial O que foi isso? Vou cobrar ele Boa garoto Boa garoto Boa garoto Boa garoto Ah, vai se fuder, Vagravi! Nossa! Tá, tá bem ruim mesmo. E essa aqui pode ser uma das soluções aí do rolê. Precisa de mais espaço, velho. Precisa de mais espaço, velho. E aí 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 E aí